Paulo Fontes, nós estamos chegando ao final da nossa conversa e eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? A segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha? Bem, o livro que eu vou indicar é um livro que eu gosto muito, é um livro de um pesquisador da Paraíba, também um companheiro muito querido, que é o Roberto Vera de Oliveira, que é um livro sobre a própria trajetória da CUT. Chama-se Sindicalismo e Democracia no Brasil, do novo sindicalismo ao sindicalismo cidadão. Então, para todos e todas que assistiram a entrevista, que estão interessados nessa trajetória, em aprofundar um pouco mais as perguntas do Breno, esse é um livro muitíssimo interessante e vale a pena percorrer muito bem escrito. O Roberto é um pesquisador de mão cheia. Filme e série? Filme. O filme é um dos maiores filmes da história, dos maiores diretores da história brasileira, que é o Leon Risman. É um filme que chama O ABC da Greve. É um filme sobre as greves do ABC. Esse filme, Bereno, me permite, ele tem uma história muito interessante. O Leon Risman era um intelectual, um cineasta, ligado ao Partido Comunista, famoso desde o Cinema Novo. Tem toda uma trajetória... Fez filmes icônicos na cinematografia brasileira. E o Leon Risman veio para São Paulo, ele era do Rio, veio para São Paulo filmar o Eles Não Usam Black Tie. A famosa perta do Guarnieri. E quando ele chega em São Paulo, estoura a greve de 80, a greve de 79 no ABC. E ele não tem dúvida, ele pega toda a equipe dele e vai filmar a greve. A greve é praticamente um laboratório. A filmagem da greve é praticamente um laboratório do Eles Não Usam Black Tie. A minha sugestão também é que vocês assistam o ABC da greve junto com Eles Não Usam Black Tie. E dá para perceber várias... O próprio Guarnieri... O Guarnieri, o Fernando Montenegro... O Fernando Montenegro... Tem uma das cenas mais belas do cinema brasileiro, que é a cena final. Eu não vou contar, mas quem assistir vai ver. Então, eu sugiro fortemente o ABC da greve, que acabou sendo montado depois da morte do Leon. Ele saiu, Eles Não Usam Black Tie, o Leon infelizmente morreu de AIDS, ele era homofílico, e a equipe dele acaba lançando o filme em 89. E a série é uma série que não tem diretamente a ver com o Brasil, não tem diretamente a ver com esse contexto que a gente está falando, uma série mais contemporânea. Mas a série que eu assisti recentemente, eu gostei muito, chamada Made, criada, empregada doméstica, uma série do Netflix, que é uma série fantástica para pensar o mundo do trabalho hoje, as contradições, a precarização, e como isso afeta as relações familiares, o tecido familiar, o tecido social. Muito do que a gente falou aqui, Breno, às vezes pode parecer para as pessoas algo muito distante, algo que tem a ver só com quem está diretamente interessado no movimento sindical, na política, mas eu diria que não, muito do que a gente falou aqui tem a ver com a nossa vida cotidiana, com o que acontece quando a gente sai para pegar o ônibus, o metrô, sai para trabalhar. Então, essa série, eu acho que é um bom exemplo de como o trabalho ainda tem uma centralidade fundamental para entender a sociedade, para entender a vida das pessoas. Recomendo muito. Está certo, Rui. A gente já estourou o tempo. A gente sempre pede aos nossos entrevistados que sugiram um livro e uma série ou filme. O que você andou lendo e anda vendo que você gostaria de sugerir? Tem um livro que me foi muito útil durante o período que eu estava nos Estados Unidos, que se chama Dope Sick, que é um livro basicamente sobre... É isso mesmo. The Beth Macy, que é uma jornalista muito premiada, enfim. É um livro que, inclusive, serve de base para uma série. Aliás, duas séries, na verdade, que agora estreou uma na Netflix, mas que a outra já tinha... que era mais diretamente inspirada no livro, já tinha sido transmitida por um canal de streaming, pela HBO, desculpa. Mas o fato é que esse livro é um livro que conta a história da epidemia, narra um pouco a história da epidemia de opioides, que devastou comunidades de trabalhadores nos Montes Apalachos, que é a região onde eu estava, enfim, no centro rural da Pensilvânia, e que desarticulou e desagregou essas comunidades, atingiu duramente o modo de vida rural e fez com que essas comunidades de trabalhadores brancos, que estavam atravessando um processo de desindustrialização, passassem a ser barbaramente atingidas pelo tráfico de drogas e pela repressão policial, que acompanha o aumento do tráfico de drogas, enfim, e que leva, por exemplo, ao encarceramento em massa de jovens... No caso, principalmente, heroína, é isso? Então, depois, porque o Oxycontin, e outros analgésicos derivados de ópio... Opiáceos. Opiáceos. Eles foram prescritos em massa, e o livro conta a história, em especial focando na Purge e o Pharma, mas isso acontece com outras empresas também. Eles foram comercializados em massa a partir dos anos 90, criou uma crise humanitária, uma crise social, uma crise sócio-reprodutiva enorme nessas comunidades, e depois eles foram proibidos. Quer dizer, não foram proibidos, mas eles foram contidos, os médicos pararam de prescrever. Só que as pessoas já estavam, os trabalhadores já estavam dependentes desses opióides, e aí eles migraram para a heroína. E depois de migrar para a heroína, migraram para outras drogas, enfim, agora você tem o fentanil, uma onda de mortes, o que eles chamam de mortes de desespero, impulsionado pela circulação do fentanil, que é uma droga incrivelmente mais poderosa do que esses opióides, enfim. O fato é que você tem uma profunda, a descrição de uma profunda crise social, que é uma crise que se espalhou pelo país, e que tem causado efeitos devastadores sobre a classe trabalhadora, em especial essa classe trabalhadora branca, que acaba fazendo com que os trabalhadores brancos se aproximem das condições de subsistência e de reprodução das comunidades dos trabalhadores negros, coisa que normalmente não é assim nos Estados Unidos. Quer dizer, a repressão policial, as condições de vida dos trabalhadores negros é muito pior do que os trabalhadores brancos. Mas essa combinação, por assim dizer, de crises, crise econômica, crise social, crise sanitária, agora, mais recentemente, pandemia, fechamento de negócios das pequenas cidades, precarização do trabalho, desemprego, isso tudo faz com que vício, repressão policial, violência policial, encarceramento da juventude, isso tudo faz com que essas duas comunidades, de brancos e negros, se aproximem indesejadamente, do ponto de vista das comunidades brancas, dessa, vamos dizer assim... Indesejadamente das comunidades negras também, porque elas preferiam se aproximar de outra forma. Claro, sem dúvida, elas preferiam melhorar, melhorar de vida e não se aproximar da crise das comunidades brancas. Mas o fato é que essa situação, na minha opinião, é um fator essencial para a gente entender a classe trabalhadora nos Estados Unidos hoje. Quer dizer, essa aproximação de condições de subsistência, de reprodução, enfim, e principalmente o aumento da violência, violência política, repressão policial e coisa do gênero, então, explica em grande medida esse processo, por assim dizer, de aproximação entre esses grupos de trabalhadores que, na minha visão, tem muito a ver com a nacionalização e a globalização, enfim, daquele movimento Black Lives Matter quando da morte do George Floyd, o apelo que isso teve nacionalmente nos Estados Unidos, em especial envolvendo essas comunidades de trabalhadores brancos, que eu também analisei no livro. E o filme, o livro, esse foi o livro, é que eu confundi, porque... É que é uma série também. É também uma série. Mas também vai ser uma série para a gente, não é isso? Sim, sim. Então, eu selecionei American Rust, que é uma série policial que, além de ser um retrato muito interessante do processo de desindustrialização que ocorre, enfim, na região ali de Pittsburgh, em Pittsburgh, na Pensilvânia, é uma cidade fictícia, mas com características ali da periferia, da região de Pittsburgh, e ser um... Como eu posso dizer? Uma série muito interessante, que é uma série policial, ou seja, mantém a gente o tempo todo atraído pela série. é uma série que revela as características da luta de classes nessas cidades pequenas, cidades menores, que passaram por um processo de desindustrialização. E os personagens são muito bem construídos, enfim, eles revelam, na minha opinião, de uma forma muito interessante, muito saborosa, muito atraente, esses conflitos que ocorrem nessas cidades industriais que passam por um processo de desindustrialização. E aí tem uma lógica ali, não quero dar spoiler, mas tem uma lógica que revela muita luta de classes nessas cidades. A gente sempre pede aos nossos entrevistados que sugira um livro e um filme recente, filme ou série, que esteja assistindo. Então, quais são as suas sugestões culturais? O livro que escolheu é um livro recente, acho que faz 13 ou 14 anos que foi publicado, mas um livro muito importante que acho que não tinha reconhecimento adequado agora, mas que é um livro que também influenciou muito o meu pensamento. E um livro que se chama Capital Less Power, é um livro que oferece uma perspectiva muito diferente à Capital, não? E apresenta como, não como uma relação econômica, social, como fazem marxistas, liberais também, mas economistas liberais, mas apresenta como um poder político. Então, tem muitas coisas no livro que provocam, e isso também é um aspecto interessante. E o filme que eu escolhi escolhi, é um filme recente do Registra, não? Registra? Diretor. Diretor, não, Registra é um italiano, porque eu moro na Itália, então tem muitas palavras italianas que eu uso. O diretor, diretor, não? É, diretor. Diretor russo, Alexander Sokhorov, que faz o Mânio, que produziu um filme muito interessante, que em inglês se chama Fairy Tale, mas em português acho que é Conta de Fadas, não? Foi o Fairy Tale. Isso. Não sei se tem uma tradução em português, mas uma coisa incrível, porque usa os fragmentos do arquivo, do arquivo, os fragmentos cinematográficos do arquivo dos personagens históricos, como Lenin ou Churchill ou Hitler, por exemplo, no filme, mas também usa uma sorte da inteligência artificial para por tudo isso juntos. É uma coisa incrível, que é muito experimental, mas também é muito legal. É um filme muito interessante.